Fortes Emoções nos aguardam nos próximos capítulos da série Reis, tudo porque Deus dará uma difícil tarefa ao profeta Natan. Deus ordenará que Natan entregue uma terrível profecia ao rei Davi por conta de seu pecado com Bate-seba e por causa da morte de Urias. O conteúdo dessa profecia trará graves consequências e mudará completamente o rumo da história. Antes de te contar todos os detalhes dessa trágica profecia, te convido a você e a gente deixando aí o seu gostei e ao término do vídeo deixe também um comentário. Natan contará uma parábola acerca de dois homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele mesmo havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, Davi ficou furioso com a história que o vira acerca desse homem e disse Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, o homem que fez isso, deve ser morto. Ele deverá pagar quatro vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então, Natan disse a Davi, esse homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te tornei, você rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado duas vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez uma coisa tão horrível? Você fez com que Orias, o Eteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Orias? Sempre, alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e a der a outro homem. E ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você ficou escondido, em segredo. Mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia. Para todo o povo de Israel ver. Por hoje, vamos ficando por aqui. Te espero te encontrar nos próximos vídeos. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.